Oi, oi, criançada! Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Janiele e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Tchan, 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 tchan! Quer acertar? Ganhar um pix de um real. Vamos falar sobre volta às aulas. Isso mesmo, os nossos últimos vídeos foram todos voltados para esse assunto e esse daqui é mais um. E sabe qual é o assunto de hoje? Para você, professor ou professora que quer gastar pouco nas lembrancinhas de volta às aulas, mas quer surpreender a sua turma, os pais, os responsáveis, quer aprender como fazer uma lembrancinha gastando menos de um real? Sim? Então assista esse vídeo até o final! Isso mesmo! Hoje a gente vai aprender como fazer uma lembrancinha muito barata gastando menos de um real. E o melhor, o arquivo já vem prontinho para você imprimir aí na sua casa. Sabe qual é a lembrancinha que eu estou falando? O reloginho de boas-vindas! E eu já estou aqui, ó, no meu braço. Lindo esse relógio. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco dessas lembrancinhas, como esses reloginhos ficaram lindos, e eu tenho certeza que vocês vão fazer aí em casa. Ó, o arquivo vem assim, em uma folha, vem três lembrancinhas. Então, sim, você vai gastar menos de um real para fazer três lembrancinhas. Você imprime uma folha e já tem três lembrancinhas prontas! É só recortar e entregar para a tua criança no primeiro dia de aula. Gente, é muito fácil! Olha que legal esse arquivo! Já vem todo no tamanhozinho certo, tem as marcações de cortar, Já vem tudo prontinho, prontinho para imprimir. Então, você imprimiu aí a sua folha? Você cortou o seu reloginho? Olha como ele ficou lindo! Ele fica assim, ó. Aqui desse lado, a gente tem uma frase, tá? Que tem dizendo assim, Estávamos contando as horas para ter você conosco. Fica aqui desse lado, ó. Desse lado aqui do reloginho. Tem uma frase. Do outro lado do reloginho, tem a frase, Seja bem-vindo! Olha aqui do outro lado, Seja bem-vindo! Aqui no centro, tem o nome, Primeiro dia de aula. Eu tenho a figurinha do menino. Tenho também a figurinha da menina. E tenho esse daqui, ó. Que tem os dois juntos. Um menino e uma menina. Esses três modelos de relógios vão prontos para imprimir em uma única folha. Você vai gastar muito pouco para confeccionar essas lembrancinhas. E elas são lindas, tá? Então, quando você cortar, você vai perceber que eles têm uma marcação aqui, ó. Na pontinha do bracelete e na outra também. Essa marcação serve para você fechar o relógio. Ó, como é que você fecha? É bem simples de fechar, tá vendo? Coloca uma partezinha por cima da outra. E fechou. Então, você corta aqui de um lado, onde tem a marcação. Corta do outro lado, onde tem a marcação. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Abertinho aqui para cima. E esse daqui é abertinho para baixo. Então, você fecha assim no braço da tua criança. E encaixa um no outro. Pronto. Feito. Fechado. A lembrancinha já tá pronta. Gente, simples, fácil, rápida e linda de fazer. Ah, Janielle, ficou grande no braço da minha criança. Você pode prender com um grampinho, colar, colocar um adesivo. Uma coisa, certo? Que não vai machucar a criança, claro. Então, você aí vai regular o tamanho do bracelete no pulso da criança. Gente, fala a verdade. Não é lindo esses reloginhos? Muito lindo. Tenho certeza que as crianças irão amar. Quando elas ficarem sabendo que vão ganhar relógios. Ai, gente. A turma vai se comportar muito bem. Ninguém vai chorar. Não vai ter esse problema na sua sala. Se você fizer essas lembrancinhas aqui. E para ter acesso a essas lembrancinhas, como é que faz? Você só clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Vai ter o arquivo pronto para baixar. Você vai fazer o download aí na sua casa. E vai baixar o arquivo. E vai imprimir quantas cópias quiser. E for usar na sua sala de aula. Recortar e entregar para a criançada. Isso mesmo. Vocês gostaram desses relógios? Gostaram dessa ideia? Eu espero que sim. E hoje eu quero fazer um convite muito especial para você. Que vocês acompanhem o meu Instagram pedagógico. Agora eu também estou no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui o nome do meu Instagram. Lá todos os dias tem arquivos novos para o pessoal baixar. E quem tá lá recebe de primeira mão esses arquivos aqui, ó. E aí você pode também me acompanhar lá pelo Instagram. Aqui no YouTube. Você compartilha essa ideia para outros professores, né? Compartilha esse vídeo para que outros professores assistam e tenham acesso a esse tipo de lembrancinha. Não gaste em tanto. Essa lembrancinha é uma lembrancinha mais acessível. E dá para todo mundo fazer. Não se esqueçam de se inscrever aqui nesse canal. Deixar um like e um comentário muito bacana. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!